Como é que é? Antes de aqui o Fred da Tecnologia Mais um vídeo de BO3 Black Market Vamos abrir umas caixinhas Sentiu-se do que quis Vamos abrir 110 Vou abrir só uma rara e o resto comuns E vou começar já por ela Que dizem? Rara é? Violet Ok Vamos já vê-la não é? Vocês já sabem que eu Vejo logo a situação Senão me a esquece Sou um esquecido Ai Maker É esta? É Mais ou menos né? Violeta Ok Parecia animada Afinal não é animada nada Ok o resto vamos abrir como um Chega lá Chega lá Uou uma rara pixel Já a conhecemos Legendary Gripa Shiva Nice Esta pixel não vale a pena ver Não é Munch? Já devem conhecer Para Locos Tenho para outra arma Para Manowar Tenho jogado nela nas lives Já devem ter visto Vamos abrir outra Aqui nós vamos Todas as vendas finales Verde Verde Inferno Inferno Pah Nada Dá-me coisas boas Come on Come on Flower Peace and love Tartarugas Dá field É o que é mesmo Nada de jeito Come on Cima cima Baixo baixo X I got a good feeling about this Ah man Ei vocês estão me a lixar meu Que é isto Que é isto Oi The guns Ok O prophet Vamos ver Vamos ver Vamos ver Prophet Prophet Qual é o Prophet Está aqui o Prophet Boost É este The guns Oh yeah Check this out Ok Quantas caixinhas ainda temos para abrir Só 3 Foi no instante Porcaria Foi no instante Até não sai nada de jeito Come on 110 caixas 110 keys E olha para isto Também não posso queixar Já saiu muita coisa boa Não é Não podes ir sempre Mas Vá lá Alguma coisa Um calinho caro de errado Oi Oi Boys I take it I take it Para a Razorback Jam Bem parecida com a Dark Matter Não é A última Depois de fazer diamante a tudo Vamos lá ver Razorback 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 Onde está a Razor Está mesmo no fim E é animada também Os caracteres chineses Sim faz lembrar a Dark Matter Porque é da mesma cor Tem a cena animada Está fixe Está fixe Mas está fixe Acho que é a má bacana Que eu tenho aqui Sem dúvida Para a Razorback Alright boys Já foi qualquer coisa O que é que vem na última caixinha Será alguma coisa Uma épica Storm Para a BRM Alright Vamos lá ver Foi a última caixa Estava-me a queixar Acabou por ser Algumas coisinhas De jeito Nada assim muito especial Olha e parece que a liga Já começou aqui Ok Tenho no Rank 1 Ok BRM BRM Estás aqui A Storm Brutal Maluco Parece que está uma tempestade Dentro dela Dinâmica animada Muito louca Bem legal Está muito fixe esta Sem dúvida Esta se calhar É uma das mais bacanas Que eu tenho Muito fixe Mães Bem maninhos Não foi mal todo Acabou bacana Com esta épica Grande abraço Espero que tenham gostado Fui Alá